Bom dia! Nesta quarta, 21 de julho, o poesia Prato do Dia quebra o recorde mundial de não dizer coisa com coisa ou sem coisa e segue querendo vacina e tentando atravessar a pandemia. Mesmo com 83% do povo japonês a favor do cancelamento ou do adiamento das Olimpíadas, elas vão começar, porque esporte é vida ou será grana e patrocínio. Os Jogos 1. Lembrem-se das cores de nossa bandeira. Sim, porque ali está nossa pátria, que vamos defender mais uma vez. E que sacrifício qualquer um de nós não é capaz de fazer para defender o nome da pátria. Que prazer não teremos em ver este nome brilhar o mais alto possível nas competições. Que honra não teremos em trazer alguma medalha, uma que seja, para nosso país. 2. Lembrem-se que o importante, sem dúvida, é competir. Mas ninguém gosta de chegar em último. Portanto, pedimos encarecidamente, não questionem nossos métodos. Acreditem, tomem as pílulas e as injeções. Elas são complementos indispensáveis para o nosso desempenho. E dessa vez, o nosso desempenho engrandecerá as cores de nossa pátria. E as medalhas virão. 3. Lembrem-se que nossos patrocinadores esperam que cada um cumpra com o seu dever. Sim, porque eles já cumpriram o deles. E investiram uma fortuna em vocês. E esperam retorno. Parem com essa mania de injeção e pílulas. Apenas apliquem os chips subcutâneos. Nada mais além disso, por favor. As medalhas, minha gente. 4. Lembrem-se. Vocês são a vergonha do país. A vergonha, a escória, a ralé. Se vocês querem voltar a ter novamente uma vida normal ao lado de seus familiares, façam por merecer. Ganhem. Vençam. Derrotem. Usem de todos os expedientes para isso. Da mesma maneira que nós já usamos durante a preparação. Trapasseiem. Enganem. Fraudem. Vale tudo para competir e triunfar. 5. Esqueçam o passado. O importante é que vocês estarão defendendo as cores da pátria. Sim, foi para isso que todos vocês foram contratados e naturalizados. Com vocês, unidos entre si e a nossos patrocinadores, não há a menor possibilidade de não ganharmos todas as medalhas. E para terminar, gostaria de lembrar mais uma vez. As cores da pátria são laranja, preto e dourado. É fácil. São as mesmas de nossos patrocinadores. Beijos. Vamos botar as medalhas de ouro no prego porque a coisa está feia e seguir de máscara e delirando. Não é febre. É só imaginação.